Olá, esse é o seu Minuto de Fé, aqui pela Rede Vida, o canal da família, o seu momento de ouvir a Palavra de Deus. Hoje, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro, Ecidônia, e eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, É verdade, Senhor, Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ver e de experimentar o poder da fé, o poder da humildade. Essa mulher, sabendo que Jesus poderia fazer algo em seu benefício, não hesitou em buscar, em gritar e em pedir. Mas, acima de tudo, ela soube ser humilde. Ela soube dialogar com Deus. Ela soube convencer os discípulos de que precisava, de fato, de um favor divino. A sua fé, onde tem te levado? A sua humildade, onde tem te levado? Que nunca nos falte a fé e a humildade. Jesus disse, olha, não fica bem retirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa mulher, de fato, reconheceu que talvez não fosse a pessoa mais importante daquele momento. Mas ela deu uma resposta tão acertada para Jesus, que Jesus fez, olha só, aquilo que ela desejava. Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas. Aqui que se mostra a fé. Essa mulher entendeu que, por mínimo, que de repente fosse uma única palavra de Jesus, aquela palavra poderia transformar totalmente a sua vida e a vida de sua filha. Acredite, peça a Deus, seja humilde para ver as grandes obras que o Senhor poderá realizar na sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça muito feliz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.